Caderno, livro, uniformes. Tudo novo para o começo de mais um ano letivo. Com os estudantes, a expectativa de aprender muito. Foi assim o primeiro dia de aula na escola estadual Meira Matos, em Aparecida do Rio Negro. A aula especial foi dada pelo governador Siqueira Campos, que vestiu jaleco e lembrou de seu tempo de professor. Olha aqui, que maravilha. Eu não quero escola sem uma bandinha de jeito nenhum. Eu não quero escola sem instrumentos musicais, sem aulas de música, de artes, sem alguém que tenha a sua vocação ali, mas para a pintura, a escultura. Eu quero apoiar isso. Só assim a gente vê que a educação está sendo de qualidade. Os professores também voltam às salas com mais uma ferramenta de trabalho. Novos laptops para uso pessoal e atividades pedagógicas. Os computadores também vão servir para a manutenção do diário escolar, que agora será totalmente informatizado. Na escola, os 40 professores receberam as máquinas. Estes são apenas alguns dos mais de 3 mil computadores que vão chegar às escolas de todo o estado do Tocantins. Aqui, na escola Meira Matos, os 40 professores já garantiram. Cada um vai levar o seu para casa. Existem 3.200 computadores lá na secretaria para essa primeira entrega. Nós estamos distribuindo e aí nós vamos determinar com a orientação do governador Siqueira Campos a vinda dos 9 mil restantes para distribuir para todos os professores. Os livros, eles são do Ministério da Educação, fruto das parcerias. Já o kit escolar e os uniformes, fizemos adesão a pregão eletrônico para poder confeccionar esses uniformes. Pela primeira vez, os pais não terão nenhum custo com o novo uniforme. Na oportunidade, os estudantes também receberam kit com caderno, lápis e material escolar. Dava para ver no rostinho de cada aluno a satisfação. Muito bom, muito bonito. Ano passado a gente não usou, esse ano a gente ganhou meus uniformes. Vou usar todo dia para vir para a escola. Olhou no espelho e ficou bacana? Ficou, ficou bonito. A diretora da unidade lembrou que a escola nunca havia recebido a visita de um governador e que toda a comunidade escolar ficou surpresa e lisonjeada com o evento. Trazer uma estrutura como essa, para a Aparecida, é um grande privilégio. Estamos felizes e agradecemos a Secretaria da Educação, a pessoa do professor Danilo de Melo, que tem nos apoiado, porque tudo o que ele tem trazido é de grande importância para a melhoria da educação. Secretaria Estadual da Educação. Cuidar e Educar. Governo do Tocantins.